No ginásio Teodorico Guimarães, o Dois Vizinhos recebeu o Siqueira Campos pela oitava rodada. E o Siqueira Campos saiu na frente. Após cobrança de falta, a bola chegou em Bolívar para mandar esse chute no ângulo 1 a 0. Mas no segundo tempo, o galo de Dois Vizinhos empatou. Após Anderson Negão tocar para Tuiú, que fez de calcanhar categoria de Tuiú. Final de jogo, Dois Vizinhos em quinto na tabela 1. Siqueira Campos em décimo quinto, também 1.